O starter na mesma temperatura de inoculação, na verdade o starter durante a propagação, na fase de propagação do starter, o ideal é que você faça em uma temperatura um pouco mais elevada. Entre 25 e 35, uma temperatura bem bacana, as leveduras gostam muito para fazer a multiplicação. Já na hora de você fazer o inóculo, o ideal é que você tenha uma diferença térmica muito pequena entre a temperatura de fermentação, a temperatura que está o mosto para ser inoculado, e sua temperatura do starter. Por exemplo, se você produziu uma cerveja que é para ser uma lagre, vamos dizer, você fez uma German Pills, você vai fermentar a 12 graus, você deixou seu mosto lá na geladeira para gelar até 12 graus, o starter está rodando, 25 graus ali. Não é legal, elas não vão se agradar muito do choque térmico de você jogar de 25 para 20, para 20 não, para 12. Então você vai abaixando de pouquinho ali, 1 grau Celsius por hora, 2 graus Celsius por hora, bem devagarzinho a temperatura do seu starter, e você fica ali uma faixa de segurança para vocês, mais ou menos 3 graus Celsius entre o mosto e o starter que você tem. Está em uma faixa de segurança excelente, elas não vão sentir esse impacto, esse choque térmico tão forte nessa faixa de temperatura que você vai estar trabalhando, e assim você vai evitar que ocorra algum estresse na levedura, e possivelmente algumas vezes até a morte dela pelo choque térmico, beleza? Beleza.